Hello! Meninos e Meninos, tudo bom com vocês? Galera, o vídeo de hoje tá muito legal, tá? Então já vai se inscrevendo aí, deixando seu gostei, ativando o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, compartilhando com todos os amigos. Porque hoje é domingo, né? E vai vir um pessoal aqui em casa porque a gente tem um trabalho de música pra fazer. Aí eu vou mostrar esse trabalho pra vocês. Então bora lá, galera. Meu quarto tá todo bagunçado. Peraí, eu vou mostrar pra vocês como que tá meu quarto. Olha a situação. Oi, Helena, tudo bem, filha? Se inscreve, galera. A situação, gente, tá assim, ó. Deprimente, entendeu? Então a gente já vai arrumar até fechar aqui porque a gente vai precisar de um arzinho. Bora lá, né? Gente, pronto. Acabou. Esse negócio aqui eu ainda vou por pra dentro. Mas tirando isso, acabou. Eu tenho que jogar isso aqui pra fora. Isso aqui pôr na geladeira. Eu esqueci de tomar, tá quente. Aí eu arrumei a estrevaninha. Limpei ali. Minha cachorra tá aqui. Opa! Tudo bem, Urufamores? E agora, né? Depois eu... Um pequeno ali. Agora está na hora de me se arrumar. De eu se me arrumar. De eu me arrumar. Galera, eu tava me arrumando. Eu acho que eu me empolguei um pouco. Fiz um delineadinho de sombra. Tô prontinho. Agora é só esperar eles chegarem. Que agora são 11 horas. Eles chegam... 3. Agora a gente tá indo... Papai, né, Mores? E aí, galera? Eu não apareci. Eu não apareci já no meio. Não, ainda não. Onde que a gente vai? No lugar. Vamos, vamos. No lugar não foi. No lugar não. Aí, ai, ai, ai. Ai, gente. Ó, Mores, ó. Depois de comer, né? Tem que ter a sobremesa. A mãe também pegou a dela. Onde é que ela? E eu aqui com o meu sorvetinho de uva. Tudo bom? Gente, uma das minhas amigas já chegou. Meu querido ali. Agora é só o nosso resto do pessoal. Sim. Falta quantas? 4. 4. 4 pessoas. Ela é time da gente. Para. Eu e a Mimmy vai jogar vôlei pra vocês verem as nossas habilidades. Olha isso. Olha a nossa altinha. Olha a nossa... Uma amiga chegou, Mores. Seu presente, Bela. Oi, sou Bela. A gente está jogando vôlei, né? Olha. Olha aqui, olha. E ela é mais experiente assim no vôlei, né? Sou. Ela é muito boa no vôlei, juro, gente. Seu presente. Vai. Seu presente. Meu nome é Valentina e eu tenho 13 anos. Então eu vou jogar essa torta. Ui, ela tem 13 anos. Você tem quantos anos? Eu não me apresentei. É, todo mundo aqui tem 12. Só ela que tem 13, sua velhona. Oi, gente. Oi, gente. Estou ignorada. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. É tipo, assim, eu falo. Então. A gente joga ou a gente já começa a fazer o trabalho? Vamos começar a fazer o trabalho pra depois jogar tudo em um dia. Pode ser, pode ser. Você fala pra gente começar antes, mas você se atrasa, né? 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 Eu sempre fui atrasando. Pois é. Esse ser tem medo de cachorro. E tem o cachorro. Esse aqui é o Theo. A gente já tá gravando esse negócio. Faz 20 minutos. Esse aqui é o carrão. E pronto. Esse aqui é a nossa equipe. E a gente vai começar agora a fazer o trabalho de música. Gente, vamos lá, então. A gente tá decidindo o cenário do nosso vídeo, né, Maurício? Já tá aqui, ó. Tá, aí agora a gente vai pesquisar algumas coisas, traduzir pro inglês e começar a gravar o vídeo. Gente, Franzinha aqui tomando conta do blog da Bianca agora, né? Diz ela que tá fazendo... Trabalho. Mas não tá, né? Até agora não teve trabalho, né? Não, eles tão fazendo bagunça, né? E ela acha que a gente não tá vendo. Ela acha? Mas você quer ver o cabacagraça deles? Eu tô vendo, eu tô vendo o trabalho que tá saindo aí, gente. Tô vendo! Ele do nada, Samara, Guimarães. Aí, sim. Do nada, aqui na frente. Olha o Jíper. Aí eu falo pra ele, gente, vamos fazer séries. Olha, gente, já tem. Deixa eu ver. É em pé mesmo? É, a gente fez aqui do lado. A gente fez lá. Elas sigam atrasando o nosso trabalho. Gente. Mãe, eu juro pra vocês. Eu juro, eu juro por tudo. Eu tô aqui, ó. Gente, vamos fazer. Aí do nada, o garoto me apareceu lá em cima. Meu Deus, gente. Bora fazer esse trabalho, então. É, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, as crianças, como vocês viram, elas estavam tomando café, né? Você acredita que eles falaram que ele tava com fome? Eu tive que ir na parada. Gente, não dá. Não, eles falaram. Não é? Não, não. A Bianca falou pra você, não é assim, tá? Foi, foi. Mas assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não tô acostumada a receber gente em casa, assim, né? Tipo, adolescente. Ainda mais gente. Ué, não é? Basta de gente. Tipo, é sempre o João Grilo que tava com a gente. Então o João Grilo tá acostumado, né? Tá com fome? Tinha, eu tô com fome e tal. Beleza. Aí eu e o We fomos na padaria. Bem crescidos a gente, tá? Muito, muitos adultos, assim, pais, responsáveis. Responsáveis. E aí eu fui no pão, né? Café da tarde. Vamos comprar uns pão bonitos, né? Olha lá, uns pão da Fran. Presunto e queijo. Gente, nem relaram. Aí eu falei o quê? Comprar essas tortinhas aqui de cookie. Né? Aí a Fran, ninguém come isso aí não? Aí. Pão de queijo, salgadinho, salsicha. Tudo que eu falei. A bolachinha que eu comprei. Olha só, gente. Os que a Fran falou, ficou tudo. Gente, não dá. Não dá. Eu tenho que aprender, tenho que fazer umas aulas. Depois a gente acha que é a B que não come as coisas, né? Não, é os adolescentes mesmo que não comem essas coisas. É, mas eu sei o que as pessoas gostam. Se eu fizer assim uma coisa, por exemplo, ovo com alguma coisa, eu sei o que a adolescente vai querer. Eu sei, você sabe o que eu sei. É verdade. Agora sim, eu e ele vamos tomar café. Boa tarde. Não comer, eu quero comer esse pão. Eu também quero, tá muito bonitinho. Ah, que pão gostoso. É bom, é bom. Vai gravando pra ver a minha relação. Nossa senhora, toma. Tô com fome. Não, ficou bom, né? Não. Bianca! Gente. Vem aqui! Ela ouviu? O menino ouviu, mas eles fingiram que não ouviu. Gente, a Bianca trancou nós aqui dentro. Eles tão jogando bola lá fora. Olha lá. Ela tá aqui? Não. Bianca! Oi! Vem aqui! Abra a porta aqui. Vem aqui. Cadê a chave? A outra. Não sei. Vocês entraram como quando eu fui na padaria? Com a chave. O que é a chave? Ai, meu Deus do céu. Você trancou nós aqui dentro, gata? Chamei por causa disso. Tava fazendo? Tava fazendo? Não tava, não. Tava com cara de assustada. Queimou? Não é fácil. A gente não sabe o que comprar no café da tarde. A única coisa que eles comeram foi que eu comprei. Sua mãe comprou tudo errado. Eu comprei mesmo. Ninguém ria louro as coisas. Deixa ela ir brincar. Vai lá. Abre aí. É sério? Tinha jogação de miguel. Ferrou, ferrou. 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 Pode ser. Vai brincar? É mentira dela, dela, miguel. Sabia, sabia. Vai, vai. É eu. Ué! É eu. Ai, galera, a pessoa já foi embora? Já. Já. A noite é seu. Olha aquilo, gente, sério. Chegaram duas horas, o carrão tinha que ir embora às quatro. Acabou que ele não foi no aniversário que ele tinha que ir. Ele ia no aniversário? Ele ia. Não foi. Ai, foram embora só agora. Que horas são, mãe? Não sei. Sabe, é alguma coisa. Seis eis. Assim, sabe? Nada demais, assim. O importante é que vocês aproveitam bastante, né? Brincou bastante. Eu espero que o trabalho tenha saído. Saiu. Saiu, né? Saiu. Então tá bom. Assim, brincadeira. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu gostei, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Beleza? É isso. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.